E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para mais um vídeo aqui para o canal da ESPN Brasil no YouTube e também que vai virar um post aqui no blog falando de futebol fora ali dos principais centros, os centros que mais tem atenção da mídia, muitas vezes a mídia nacional, já vários vídeos aqui já fazendo e já falei com o convidado de hoje uma vez, a gente falou sobre as finanças dos clubes nordestinos aqui no canal da ESPN Brasil no YouTube, agora a gente vai falar sobre o Santa Cruz, né Cássio? Primeiro aí Cássio, se apresenta um pouco aí, para quem não te conheceu ainda pelo seu trabalho, já bastante conhecido, sobretudo aí no Nordeste, para o torcedor de clube do futebol nordestino, você é uma referência e também para quem eventualmente viu o nosso primeiro vídeo. Fala Miratã, prazer estar conversando contigo mais uma vez, eu acho até que é a terceira, porque aquele tema teve uma gravação e depois teve uma segunda, que foi uma próxima da outra e é um prazer estar falando contigo de novo. Bem, eu trabalho aqui na área de jornalismo deportivo há mais de 15 anos, baseado aqui em Pernambuco, trabalhei um tempão no diário de Pernambuco, hoje eu faço o meu blog sozinho, cássiozifoli.com.br e desde que teve essa mudança da saída do jornal para isso, eu já fazia uma abordagem, tentava fazer ao máximo uma abordagem de outros clubes, mas desde então eu passei a colocar isso como uma determinação própria, ou seja, qualquer rankingzinho, qualquer levantamento que eu fazia tentando, Nauta com Santa Cruz Esporte, tentar incorporar Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, América, sempre que fosse possível. Enfim, tem muitos torcedores por aí, era algo que, enfim, tinha muita gente para alcançar, mas continua tendo a base de Pernambuco até por ter trabalhado um pouco há mais tempo em relação a isso. Bom, você trabalha aqui já contando, contando, na verdade, não só contando, mas trazendo à tona a história do futebol nordestino que nem sempre é uma história contada ou que pelo menos nem sempre é levada a outros ambientes e muitas vezes fica fechado ali, né? Mas a gente vai falar do Santa Cruz, Cássio, porque o Santa Cruz é aquele clube que muito torcedor que é de fora fica pensando assim, nossa, o Santa Cruz é uma torcida linda, maravilhosa, tudo, e, pô, mas o Santa Cruz não sai do lugar, daí quando chega vai para a Série A, bate e já cai de novo e sai do lugar. E uma coisa que é muito importante nessa questão do Santa Cruz é o seu estatuto, né? Porque é uma questão que muito torcedor do Santa Cruz culpa pela dificuldade de crescimento, de projeção ou de reprojeção do Santa Cruz no cenário nacional. Santa Cruz já foi semifinalista de campeonato brasileiro na época do mata-mata, né? E muito torcedor do Santa Cruz pede, pede, pede muito isso. Virou a questão de honra para o torcedor do Santa Cruz e pode, para quem é de fora, pode dizer ah, mas isso é uma coisa muito interna, estatuto, política de clube. Nesse caso, não só, porque é uma questão que acaba sendo muito forte e que pode ajudar a entender a situação do Santa Cruz no cenário nacional e eventualmente mudar isso para o futuro, né? Por que o torcedor, o que o torcedor do Santa tanto fala do estatuto e por que isso é tão importante para ele? Primeiro, porque o estatuto do Santa Cruz realmente está muito defasado. É uma briga de anos. Não era para a gente estar em 2020 falando sobre a reforma do estatuto do Santa. Acho que já era para estar falando sobre o que é que deu certo, se está sendo bem executado, se ainda precisa fazer um bom ajuste. Se não, que ainda vai ser votado. Outro ponto, que também tem relação com o primeiro, o fato de ser defasado, é que o Bahia, que é um clube tão popular quanto o Santa, de uma cidade equiparada ao Recife, ou seja, da mesma região, o Bahia passou por isso. A redemocratização do Bahia aconteceu em 2013. Ou seja, ele foi um exemplo que, inclusive, no debate do Santa, na minuta do estatuto do Santa, é dito isso. A importância do que aconteceu no Bahia para cá. para o Santa Cruz, para trazer exemplos para cá. Inclusive, até o presidente Marcelo Santana, durante esse processo todo de reuniões no Conselho do Santa, apresentando, chegou até a ser convidado, o ex-presidente do Bahia, que é o antecessor de Guilherme Belitano, chegou a ser convidado para falar sobre isso. E o Bahia, enquanto a gente gravava esse vídeo, na verdade, o Bahia vinha muito mal no brasileiro, mas por uma questão esportiva, não de organização. Porque nesse momento, em termos de organização, aquele Bahia que passou 20 anos sendo deslugado, que não conseguia pingar, mal conseguia pisar na primeira divisão, aquele clube, ele voltou a ser a força que ele era de ter a maior receita da região. Nesse ano, por exemplo, por causa da pandemia, não vai ter, mas tem uma previsão de 170 milhões. Então, não tem como você não olhar, olha o que aconteceu com o Bahia a partir desse processo. Eu acho que o torcedor do Santo tem essa consciência e vê um exemplo muito próximo, porque, independentemente de um clube ser maior do que o outro, e tal, mas o Santa Cruz e o Bahia tem raízes próximas. Eu acho que eles têm situações semelhantes para você imaginar. Aqui pode acontecer comigo também. Não pode não ser uma escada de 170 milhões de receita, mas a receita do Santo hoje é de 21 milhões. Então, você fala, se eu chegar, se de 21 eu passar 100, eu vou ficar muito distante do Bahia, mas hoje a distância é de 150 milhões. Então, acho que tem um pouco disso de você ter em quem se espelhar. E de forma, não é uma forma escondida. O Santa Cruz se espelhou para isso, para essa minuta, parte dela pelo menos, mas simplesmente o processo não anda. A gente está aqui em setembro, já virando para outubro de 2020, e a reforma do estatuto, que era algo para ser definido nesse triênio, o triênio da gestão executiva acaba nesse ano, e ainda não aconteceu. Para o torcedor entender, até quem não é do torcedor do Santa Tudo, qual que é a importância que a torcida do Santa Cruz dá para a questão do estatuto? Porque, assim, eu mesmo já recebi um monte de mensagem do torcedor do Santa Cruz, que, assim, ninguém está pedindo para a gente falar da campanha do time na Série C, que é uma boa campanha, o time divide a liderança do grupo com o ferroviário do Ceará, mas tem um jogo a menos, se ganhar, estou falando no momento que a gente está gravando esse vídeo, se ganhar esse jogo a menos, que inclusive é nesta segunda-feira contra o Jacuifense, o Santa Cruz joga em casa, é favorito, ele não só assume a liderança isolada, mas com três pontos de vantagem para o segundo colocado para classificar quatro. A campanha do Santa Cruz em campo, na Série B, na Série C, está boa. Por enquanto, não há o que reclamar. Mas, torcedor do Santa Cruz, parece que isso é a coisa menos importante. Eu só recebo mensagem do torcedor do Santa Cruz, fala, fala do nosso estatuto, olha o estatuto, ninguém fala para olhar o nosso time. O estatuto é a prioridade, só se pensa nisso. Como é que é esse clima aí? Veja só, se o Santa vence, não, se o Santa empata ou perde, o avalanche de comentários sobre, é só entrar nos perfis oficiais do Santa, Instagram, Twitter, Facebook, qualquer perfil oficial do Santa Cruz, num resultado que não seja uma vitória, e você vai ver que a quantidade de gente colocando aquilo como uma consequência da não reforma do estatuto, ou então, melhor o estatuto está vendo e tal, e mesmo quando vence, quando vence, pelo menos fica dividido, porque tem gente que está comemorando o resultado, está vendo a boa fase do time na competição, e tem gente que não está satisfeita nem vencendo. E eu não tiro a razão para essas pessoas, porque uma boa campanha na terceira divisão para o Santa, ela não é tratada de forma isolada, ela é tratada como o Santa Cruz, pelo terceiro ano seguido na terceira divisão. Ficar na terceira divisão é um rebaixamento. No momento que você não subir na terceira divisão, já é um rebaixamento para um clube do Porto Santa Cruz, e o Santa Cruz está indo para o terceiro ano. Em 2018, que era o mata-mata do acesso, caiu para o operário, em 2019 não passou da primeira fase. Veja só, num grupo de 10, para passar 4, sendo você uma das principais, ou a principal força, e você não passa, ou seja, tem essa, então existe essa pressão. E isso tudo vai acumulando, porque desde 2018 já tinha essa discussão. Repetindo, essa discussão sobre o Estatuto de Santa Cruz não é algo novo, porque, quando eu estou falando, até já que está falando, não só para o Estatuto do Santa, mas para os clubes de outros estados, de outras regiões, quando a gente está comentando aqui que o Estatuto é defasado, ele é defasado 30 anos, não é defasado de 2010 para cá não, é defasado dos anos 70 para cá, dos anos 80 para cá, é algo assim, é algo que faz com que o Santa Cruz seja um clube que é difícil de entender, é um clube com poderes paralelos. É como se fosse mais ou menos o governo federal, assim, o presidente diz uma coisa, o presidente do Senado diz uma, o presidente da Câmara diz outra, o presidente do STF diz outra coisa, e você tem que articular com todo mundo para alguma coisa acontecer, e é mais ou menos isso que acontece no Santa, o Santa tem um presidente do Executivo, mas ele, o presidente do Executivo do Santa, no futebol, de uma forma geral, até para deixar o governo federal do lado, mas no futebol de uma forma geral, a figura do presidente Executivo, ele tem a caneta, ele tem um poder de decisão. No Santa, isso é restrito, em parte, ao futebol. O Arruda, o Arruda é sob comando da Comissão Patrimonial, que pelo nome faz sentido, a Comissão Patrimonial toma conta do estádio, mas sem subordinação, ela não está, ela não é aqui, não é o Executivo aqui, é a Comissão Patrimonial aqui, é o Executivo aqui, é a Comissão Patrimonial aqui, aí a outra, e isso faz, isso acontece, isso faz com que situações muito peculiares aconteçam. Deixa eu até ver se foi esse mês aqui, se foi no início do mês, foi aqui, 13 de setembro, o Santa Cruz, há pouco mais de um ano, ele inaugurou o seu CT, que na verdade, é um campo de futebol ainda, é um projeto, custa 5 milhões de reais, mas o clube, até por essa dificuldade, vem fazendo aos pouquinhos, mas depois de, dos sete principais clubes do Nordeste, foi o último a ter um campo de treinamento, o Santa treinava no Arruda, aí conseguiu inaugurar o seu campo de treinamento, um campo, um campo, certo? Como é que o clube, do tamanho de Santa Cruz, sobre o que é o Santa Cruz, tendo um campo, para treinar, aluga esse campo? E, no caso, a Comissão Patrimonial, e aluga, com a seguinte prerrogativa, se, quem alugou, tiver marcado, o jogo, enfim, a pelada lá, ou o ato recreativo, como foi dito, no dia de um treinamento do Santa, quem tem que mudar o horário, é o Santa, isso não existe, assim, é até difícil de acreditar, mas o acordo era esse, e, deixa eu até para dizer, os horários, os horários não eram nada do outro mundo, não, os horários, deixa eu ver aqui, eram das 15 às 17h30 do sábado, e das 8 às 12h do domingo, esses não são horários absurdos, para que o time profissional treine, não, para o cara que jogou o fim de semana, fazer uma representação, e se, eventualmente, o time profissional quisesse treinar, não poderia, teria que treinar no Arruda, em outro lugar, porque esse já estava alugado, é óbvio que a gritaria foi gigantesca, porque, detalhe o valor, 307 reais a hora, isso é inacreditável, assim, o cara, é inacreditável, eu dividi o valor, juntando um ano do contrato, dava 96 mil reais, um contrato de um ano, para ter esse aluguel para o fim de semana, isso dá 0,4% do faturamento do Santa, Bira, veja, o Santa não precisa disso, tudo bem que poderia, na visão, na visão da comissão patrimonial, para aquele momento, pela dificuldade do clube, 96 mil reais, você não vai rasgar, mas, dentro do todo, considerando que aquilo é 0,4%, o dano é muito maior, você não pode fazer com que seu clube abra a mão, e assim, a gritaria foi gigante, e o acordo acabou desfeito, mas, veja só, pelo caso o estatuto existisse, e fosse aprovado a fórmula, isso possivelmente não aconteceria, porque isso passaria pela análise de outras pessoas, quando isso chega no executivo, hoje, como é o Santa, isso já chega com essa decisão tomada, ó, o campo está alugado, o executivo, põe o Santa, não, é que a gente pegou dinheiro, vai melhorar o campo, e o executivo, que fica sem voz, e isso tem outras relações, então, assim, é meio, isso não faz o menor sentido, em algum momento da história, o Santa foi gerido dessa forma, em algum momento da história, não tinha nem eleição, eram os cardeais do Santa, era mais ou menos assim que era chamado, inclusive, até teve sucesso, porque, como você falou, em relação a semifinal, foi em 75, e o Santa teve ótimas campanhas em 75, e em 78, chegou a ficar 28 jogos, sem perder no Campeonato Brasileiro, você imaginar que o time do Nordeste, passa 28 rodadas, sem perder um jogo no Campeonato Brasileiro, pois foi o que aconteceu com Santa Cruz, e como não tinha perdido as 7 primeiras rodadas, do outro campeonato, a sequência toda, na verdade, foi de 35 jogos, eram outros tempos, mas aquilo mudou, assim, tudo mudou, e nesse momento, e várias outras questões, de acessibilidade maior ao sócio, nem todo sócio pode votar, e a categoria que pode votar, sendo o Santa um clube popular, não pode ser uma categoria tão cara para votar, não faz sentido, isso é contra o Santa, o Santa Cruz, que aceitou todas as raças e créditos, desde o primeiro dia que foi fundado, 3 de fevereiro de 1914, esse clube não pode, 100 anos depois, de já ser um clube estável, em relação a essa imagem, priorizar tanto o voto de uma categoria, e o estatuto, inclusive, daria poder de voto a todas as categorias, o que me parece muito óbvio, O curioso, Cássio, que a gente trabalha no esporte, você também deve ter passado por isso, vira e mexe, vira e mexe assim, vez ou outra você recebe alguma mensagem, com algum vídeo ali, de às vezes a picuinha interna de clube, de alguém querendo denunciar um dirigente, sei lá o que, como ele é safado, como ele está sacaneando o clube, tudo, isso aqui é assim, umas picuinhas, porque o cara às vezes é coisa assim, o cara que emprestou a piscina do seu, é para sei lá quem, sei lá, e assim, isso é uma coisa interna do clube, a gente tem que, no nosso dia a dia, a gente pensa mais em coisas maiores, tudo, normalmente ligado ao futebol, ou ligado a desvio de dinheiro, sei lá, né, e eu admito assim, a primeira vez que eu recebi uma mensagem, não faz tanto tempo, de justamente alguém mostrando lá, o campo de treino do Santa Cruz, lá e o pessoal jogando bola, que claramente não eram jogadores profissionais, do Santa Cruz, né, assim, era, tem uns tiozinhos, tem uns carinhas meio acima do peso, assim, não é aquela galera que você vê no seu site, no seu site ali, perto da sua casa, daí, o pessoal falou, olha o que a comissão patrimonial está fazendo com o Santa Cruz, ela falou, ah, é picuinha de clube, não pode ser sério isso aqui, esse vídeo aqui não pode ser de verdade, daí eu fui conferir, falei, não é possível, é verdade, eles pegaram o campo de treino de Santa Cruz, pegaram o CT, onde os profissionais têm que treinar, para ficar fazendo pelada, assim, do escritório, dos caras com os amigos do escritório, dos amigos do sei lá onde, não é possível, como é que o Santa Cruz chegou nisso? E aí, para quem é de fora, assim, essa questão do estatuto do Santa Cruz, a discussão não é se, essa coisa do, apenas de, ah, não, porque vai ter o conselho gestor, o conselho, que vai, ele, voto direto, o voto do conselho, que normalmente as questões ligadas ao estatuto hoje em clube, é muito ligada a isso, a do Santa Cruz vai mais fundo, né, vai nessa questão da divisão de poderes, né, de que ter, ter dois, três Santa Cruz, mandando ao mesmo tempo, dependendo do que, do que se tratar, né. No caso, é, até para falar dessa, dessa peculiaridade, antes dela ainda teve uma pior, Bira, ou, ou equiparada, lá no começo do Santa, o Santa estava, ia vender ovos de galinha, já passou, já tem mais de um ano, mas ia vender ovos de galinha, a partir de galinhas criadas no CT do clube, você pode pensar, a ideia não é ruim, se você tiver, duas mil galinhas, uma produção, numa escala é essa, eram dez galinhas, assim, o Santa Cruz não precisa, dez, de forma contada, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, não dá, e tem um 10 galinha, se escanda assim, numa área lá, não dá, sim, era, mas isso numa cabeça de que aquilo poderia gerar receita, não é, não é para quem está fazendo, não é para estragar a imagem do clube, não é isso, mas assim, é uma visão muito assim, já ultrapassada em relação ao volume do que o clube precisa, então assim, é meio dissociado com o que acontece, em relação ao estatuto, eu separei alguns pontos aqui, para você ver como tem algumas mudanças interessantes do que poderia acontecer, uma delas seria a garantia de 10% da participação feminina, inclusive foi a sugestão de uma sócia, Cátia Oliveira, o Bahia, que eu já tenho dito que é esse modelo, o Bahia coloca 20% nesse percentual, e isso no Santos seria 10% a princípio, podendo chegar a esse também, mas querido ou não, teria essa, você forçaria isso, até porque, todas as pesquisas de torcida, se a população é dividida, basicamente meio a meio, entre homens e mulheres, por qual motivo, algum clube, negligenciaria, além da burrice do machismo, negligenciaria a presença feminina, é assim, é uma, é algo assim, inexplicável, é inexplicável, porque elas, elas assistem, elas consomem, elas frequentam, jogos, elas têm, elas têm a mesma participação, se ainda de forma efetiva, dentro do futebol, não é 50, é 50, mas não é, não é, não é a participação de 10%, então esse 10% é para, dar o mínimo, do mínimo, do mínimo de presença, a uma torcida que é enorme, então, e isso não havia, é só você entrar no Conselho da Liberativa, e ver que isso aqui, é uma macharia, dentro do, acho que de uma forma geral, e eu acho que essa mudança é muito válida, inclusive, esse foi o primeiro ponto, dessas mudanças, é garantia de utilização da base, inclusive, até para diminuir a questão, de empresário, de ser barriga de aluguel, o Santa Cruz tem uma base, a base do Santa Cruz, mesmo com toda dificuldade, costuma revelar muitos jogadores, e isso colocaria uma necessidade, de ter 30% formado pela base, no Recife, um clube já é assim, um Nauta, o Nauta coloca, varia o percentual do Nauta, entre 20% e 25%, isso faz, ou seja, o seu elenco tem 30 jogadores, 10 jogadores, precisam ser da base, porque você força a utilização, em vez de simplesmente ser barriga de aluguel sempre, isso sendo algo estatutário, pode ser que funcione, também, caso não funcione, pelo menos, está ali, está ali a discussão, a bronca, nem existe esse percentual, sendo você um clube revelador, e precisando dessa fonte, outra, qualificação técnica, na comissão fiscal, que é um dos pontos que você falou, essa ideia, que foi do torcedor chamado Gerard, ela teria como requisito, atuação nas áreas tributária, financeira, de economia e auditoria, e já funciona assim, tanto no Atlético Paranaense, como no Bahia Internacional, parece óbvio, que uma pessoa que mexa com finanças, de milhões de reais, tenha, o mínimo de capacitação, para, trabalhar com números assim, não dá para ser, simplesmente, ser um indicado, e, só, esse cara é de minha confiança, e vai fazer isso, sem uma qualificação técnica, assim, como, isso era assim, talvez seja assim, em muitos outros clubes, mas não precisa morrer dessa forma, você pode qualificar um setor tão importante, inclusive foi, ainda sem o estatuto, mas o Santa Cruz, ele criou uma direção só para isso, que fez com que, nos últimos três anos, todos os números, do clube, fossem reavaliados, e, a gente pode, para não perder o fio, pode falar mais para frente, todos os números foram reavaliados, mas para dar só um, a receita de 2020, que seria, ela subiu 3 milhões, em relação aos dados prévios, em um ano, agora, imagina você puxando mais anos para trás, a quantidade de números, de dívidas, de receita, de tudo, porque cada um faz de um jeito, ou não sabe fazer, e acaba gerando um problema, a bola de neve, que se descobre em algum momento, quando alguém com capacidade, olha com mais afim, esse é curioso, período de quarentena, mas não, obviamente não é nosso, mas já é tanto que tem acho, quarentena, sobre a saída do presente executivo, historicamente, no futebol pernambucano, é comum que o presente executivo, seja logo, o presidente do conselho deliberativo, da gestão seguinte, nisso, isso não poderia acontecer, porque, olha que coisa óbvia, você é o presente executivo, aí, na eleição, que quase sempre dá a situação, você vira o presente do conselho deliberativo, que é, o grupo, que aprova as contas, da gestão anterior, aí meu amigo, pô, aí é muito fácil jogar, você, qual o controle que você tem, para gerar essas, ou seja, sempre o outro, o cara vai ser, o próprio, ele vai chefiar, uma comissão, que faz parte, de votar, para ver se aprova, ou não aprova as contas, aí no caso, não teria isso, essa proposta, ela veio da intervenção popular coral, o IPC, que é um grupo que está à frente desse processo todo, e o último ponto, é, o presidente do Santa Cruz, teria que apresentar, anualmente, a sua declaração de imposto, sobre renda de pessoa física, que é o, BI, RPF, é, uma ideia da associação, associação pró-santa, que é simplesmente, por mais que não aconteça, mas, provar por A mais B, que o cara não está roubando, assim, é basicamente isso, mostrar que, através da renda dele, que ele não está, que o, que tal dirigente não está tendo, ganho pessoal nenhum, com isso, eu acho, assim, quem, se você está completamente, é, certo, e trata dessa forma, você está, por qual motivo algum dirigente negaria isso? Você pode chegar lá, você não tem absolutamente nada, então, eu acho que é uma prudência válida também, isso, são apenas cinco pontos, para dar a ideia, do quão solto é, o Santa Cruz é muito solto, dessa forma, entre aspas, é muito fácil, você entrar no Santa, é, e sair do Santa, com o Santa, talvez, numa situação pior, e ficar por isso mesmo, e isso não tem relação, com a pessoa que entrou e saiu, e ter ganho próprio, não, estou falando com a pessoa, que entrou e saiu, e, de repente, não ter, é, não ter tido um bom trabalho, e é, e é preciso responsabilizar, é preciso, que existe um nível de cobrança, em relação a essas pessoas, porque o Santa Cruz, em relação a trabalhos ruins, já teve muitos, então, assim, está na hora de, pelo menos, óbvio, se tu quer entrar, pelo menos, tu sabe que tu vai ter que cumprir, essa lista aqui, de, de necessidades mínimas, de requisitos mínimos, para ser presidente do Santa, sem isso aqui, você não faz parte, e vários outros clubes, já acontece, isso já acontece, o Bahia, no Bahia tem salário, então, assim, para dar, ou seja, você tem uma dedicação exclusiva, o próprio esporte, está votando o estatuto dele, fez algo parecido, e o Santa teria isso também, de modernizar, modernizar o estatuto faz parte, eu acho que faz parte do futebol, e o Santa Cruz realmente precisa disso, para sair de onde ele está hoje. De prático, assim, o que a gente pode dizer, que o Santa Cruz, por exemplo, já perdeu oportunidades, aqui nos últimos anos, ou acabou fazendo bobagem, por causa dessas brigas, de poder, dessa dificuldade, de gestão? Ó, teve, alguns anos atrás, vou falando de cabeça aqui, não sei se tem precisar, o Santa Cruz estava, nem vive dificuldade financeira, mas estava dificuldade ali, de salário, de tentar, tentando pagar salário e tal, e era um momento, onde a comissão patrimonial, estava investindo, cerca de 100 mil reais, num, próximo, o valor próximo é esse, numa sala, de vídeo, para gravar programas, não do Santa, da comissão patrimonial, porque a comissão patrimonial, tem suas próprias redes, veja só, o clube sendo um todo, mesmo você entendendo, que existem orçamentos, determinadas, áreas, mas pô, naquele momento, como é que aquela sala, ela poderia ter dado um estacionado, porque aqueles 100 mil reais, naquele momento, detalhe, antes de alguém pensar, 100 mil reais, para um clube estar na terceira divisão, é um quarto da Folha, porque 100 mil reais, não é salário de jogador de Série A, por exemplo, tem jogador, na Série A, 100 mil é um terço, ou um quinto, de salário de jogador na Série A, na Série C, a Folha é 400, 500 mil, e os 100 mil reais, é muito dinheiro, dentro desse contexto, para você dimensionar, então, naquele momento, aquele valor, aquele dinheiro, ele poderia ter tido outra utilidade, mas, dentro de uma relação, que não há tanto diálogo, dessa forma, historicamente, ou seja, não é de hoje, não é que os grupos de hoje, não se choquem, é porque, quase sempre foi dessa forma, eu acho que esse é um exemplo, você conseguir gerar receita, para determinar, para canalizar receita, no Santa Cruz, tendo uma dificuldade, parece algo óbvio, assim, você imaginar, como é que o Santa Cruz, está nessa situação, e 100 mil reais, está fazendo uma sala de transmissão, não bate, não faz sentido, mas quem está fazendo essa sala, talvez tenha consciência disso, e isso é que fica mais estranho, porque, o cara não está lá, achando que o Santa Cruz, não está passando dificuldade, eu nem sabia, se eu soubesse, eu tinha feito, o cara sabe, que está tendo essa situação, podia me dar um toque, não é isso, não é nem isso, é simplesmente, a sua receita é essa, a minha receita é essa, inclusive, é um dos motivos, para a própria, a reavaliação das finanças do Santa, porque o Santa vinha fazendo, há alguns anos, o balanço financeiro, era literalmente, do executivo, era como se o conselho, a comissão conselho, deliberativa, desculpa, a comissão patrimonial, como se ela fosse, porque, executivo é um, deliberativo é outro, comissão patrimonial, são os poderes paralelos, mas como se a comissão patrimonial, fosse outra instituição, ou seja, ela tem, o balanço financeiro dela, e a gente, e nós temos o nosso, não é assim, é um CNPJ, tem que, o balanço tem que ser o mesmo, aí alguém, alguém pensou assim, isso é óbvio, aí refez toda, as finanças do Santa, e os números cresceram muito, deixa eu ver até, se eu pego aqui, em 2017, subiu, 2 milhões, 120 mil reais, em 2018, subiu, 3 milhões, 630 mil reais, em 2019, subiu 3 milhões, 110 mil reais, entre outras coisas, também tem, o time Mania, que não vinha entrando, no orçamento do Santa, e é algo que é para entrar, porque, mesmo que seja um valor, que bata na sua conta, e já sai imediatamente, para pagar a dívida, em termos contábeis, aquele dinheiro foi seu, então, o Santa Cruz tinha que colocar isso, então assim, é um pente fino, inclusive, foi dessa forma que foi feito, foi um pente fino gigantesco, que inclusive, deu luz, à dívida do Santa, porque a gente está falando, disso tudo, qual o cenário de dificuldade do Santa, o cenário de dificuldade do Santa, é o seguinte, um clube que tem uma receita, nesse momento, 21 milhões, sendo essa, uma das maiores, dos últimos anos, 21 milhões, não é que a receita do Santa caiu, na verdade, essa receita de 21 milhões, ela só está abaixo, em termos, de forma nominal, a receita de 2016, quando ele jogou a primeira divisão, com 36 milhões, a receita atual de 21 milhões, é a segunda maior do Santa, esse clube, que tem 20 milhões de receita, no ano, deve 172 milhões, de reais, e há três anos, o Santa devia 63, eu falo, como é que é possível, como é que, em três anos, quatro anos, a dívida do Santa foi de 63, 60 milhões nessa faixa, para 170, simplesmente, pela falta do pente fino, olha, essa dívida não existe, essa eu não reconheço, aquela eu não sei nem de onde vem, tal jogador ainda está sendo discutido, aí, esse grupo do Santa, que foi feito, elaborado só para isso, ele condensou tudo, olha, não dá para você ficar, colocando embaixo do tapete, não, inclusive, mesmo, o Santa Cruz, não tendo tido o patrocínio da Caixa, dos grandes clubes do Nordeste, foi o único que não teve, justamente, porque não tinha conseguido a certidão negativa de débito, que era uma exigência da Caixa Econômica Federal, para você ter o patrocínio, e mesmo assim, alguém achava que, não, o passivo do Santa é esse mesmo, a gente joga para frente, não, aquilo custou o patrocínio, que pagava 3 milhões ao Náutico, pagava 3 milhões ao Esporte, 3 milhões, 4 milhões ao Ceará, e essa receita poderia ter entrado no Santos também, e não entrou, por falta da certidão negativa de débito, aí agora, o Santa Cruz fez esse processo, finalmente, os rivais já tinham feito ao longo da década, de forma paulatina, o Santa Cruz fez, finalmente fez agora, e a dívida cresceu, esse colosso, mas, pelo menos, nesse momento, é um número muito mais condizente, Bira, com o que você imagina que o Santa Cruz deve, eu não vou nem, eu não boto a mão de fogo por nada, de dizer que o Santa Cruz deve 170 milhões, não estou dizendo isso não, mas, um passivo que apresenta, um quadro que apresenta um passivo, na faixa de 170 milhões, ele é muito mais condizente, com tudo que você já acompanhou do Santa, do que um de 60, e um de 60 não passa nem credibilidade para o mercado, porque o mercado olha assim e fala, pô, bicho, é óbvio que tu deve mais, tu vai ficar dizendo, deve 60 milhões, com a receita dessa, com a dívida dessa, tal, então, o Santa precisa, entre outras coisas, com esse estatuto, retomar a credibilidade do mercado, e não é um mercado pernambucano, não, de empresas locais, vai ser um mercado mais amplo, é como você falou, o Santa Cruz, até hoje, mesmo sendo algo de décadas, ele ainda continua tendo essa imagem, porque ele tem essa força popular, então, ele tem uma imagem que ela pode ser resgatada, mas ele precisa, para resgatar essa imagem, e ganhar com isso, ele precisa de uma revolução interna, e essa revolução interna está empacada ainda. Como é que está um pouco essa questão aí, da tramitação, porque essa história é já antiga, não é de hoje, como você mesmo falou, já falou todo o processo que envolve, não só o pedido pelo estatuto, mas até, todo um pente fino no clube, tudo, mas como é que está, por que essa coisa não foi mais para frente ainda, por que tanto se emperra, essa história toda? Parte do conselho lutou bastante, acompanhando com alguma distância, deixando bem claro aqui também, acompanhando com alguma distância esse assunto, mas, lendo bastante sobre, o conselho, ele travou bastante, ele lutou bastante, para que isso não acontecesse, por exemplo, a própria, o agendamento da Assembleia, foi algo muito difícil, pelo quórum mínimo, Santa Cruz precisava de um quinto, dos sócios adimplentes, isso dava, quando foi feito o processo, 790 sócios aptos, aí começou a se fazer uma assinatura, que deu quase 1.800 assinaturas, de gente que, de sócios, não, porque precisava de 790, pessoal, e o sócio, não, eu quero que tenha essa Assembleia, eu quero que tenha essa Assembleia, aí, quando foi fazer a triagem, em relação, a quem, daqueles sócios que assinaram, quem estava apto, deu 919, caiu quase pela metade, porém, acima do quórum, então, de forma legal, se conseguiu, o mínimo, para ter essa votação, que teria, era para ser 22 de março, um pouco antes disso, foi protelado bastante, foi bater na justiça, para não acontecer, foi, foi um rolo danado, só que aí veio a pandemia, e aí, eu acho que ficou, nesse caso, não tinha como ser diferente, tudo parou, tudo parou, tudo ficou parado, e não tinha como fazer, pelo menos, nesse momento, ainda não foi feito, só se alguém, foi apresentado, uma votação eletrônica, não vi nada do tipo ainda, mas, nesse momento, sendo algo presencial, da forma como estava acontecendo, ou como imaginava que ia acontecer, acabou, ela acabou ficando suspensa por isso, mas, o grupo, as pessoas que estão a favor disso, elas, elas, com razão, elas não estão paradas, porque, para quem não queria, é de total interesse, que não aconteça, porque, nesse momento, o Santa Cruz tem poucos sócios, ele tem, ele está 4 mil, 5 mil, é um número que não bate, com a capacidade do clube, mas é o número de sócios, do clube, muita gente acha, inclusive, que esse número é baixo, pela não aprovação do estatuto, eu não coloco a relação, tão direta dessa forma, não acho que seja só isso, se aprovar o estatuto, eu viro sócio, talvez, mil, 2 mil virem, mas, eu não sei se o Santa Cruz, passaria a ter 20 mil sócios, desde já, se fosse aprovado o estatuto, eu acho que tem problemas maiores, também, que fazem com que esse quadro seja baixo, mas, esse quadro baixo, parte dele, ele, ele é favorável, a essa mudança, inclusive, tanto que as assinaturas, o número foi enorme, para isso, só colhendo, mano a mano, você assinando papel, dando o seu número de sócio, ou seja, não é, bota meu nome não, é sendo, sendo algo bem, bem, bem oficial, nesse momento, eu acho que tem que voltar, essa volta, tem que voltar à normalidade, e isso é ruim, primeiro, é necessário que volte à normalidade, eu não quis dizer isso não, desculpa, eu disse, é ruim para este movimento, que isso seja um requisito, mas é um requisito necessário, é isso para ficar claro, ou seja, vai ter que esperar até agora, vai ter que esperar mais, é preciso esperar mais, mas, para o movimento, acabou sendo algo que atrasou muito mais, então, nesse momento, por exemplo, está com, salvo a grande surpresa, não sei se vai ser votado, antes do fim desse triênio, e era algo que se imaginava, o Santa Cruz, inclusive, mudou alguns anos, era de dois em dois anos, aí, a eleição, para o presidente, passou a ser de três em três, aí, esse ano, acaba a gestão de Constantino Júnior, e o que acontece, já, cada grupo, dentre os grupos paralelos do Santa, quer lançar um candidato, bem coisa curiosa, assim, você imagina, alguém vai ser ligado à comissão patrimonial, pô, como assim, para encabeçar o executivo, assim, aí, alguém, do próprio executivo, alguém que é de fora desse processo, alguém que é mais ligado aos conselheiros, veja, é salutar, é essa democracia, mas, não exatamente, por algum dos motivos, de você, querer pegar esse poder, para você continuar sustentando esse poder, que era para ser um poder paralelo, que era para ser um poder como vários outros, pô, a maioria dos clubes não é assim, você tem, inclusive, algo muito comum em clube é assim, o presidente executivo, ele é o presidente de todas as categorias, tanto é que é muito comum você chamar, o vice-presidente de futebol, é porque não existe, o presidente de futebol é o presidente do clube, esse é o vice-presidente de futebol, esse é o vice-presidente de esportes amadores, esse é o vice-presidente fiscal, esse é o vice-presidente financeiro, não é que exista o presidente de cada, e esse cara nunca fala não, é porque o presidente executivo, ele é o presidente de todas essas alas, é, os vice-presidentes é como se fossem os ministros, vai? É, só que é chamado de vice, o ministro de futebol, o ministro do ministro de terrestre, o ministro de patrimônio, o ministro do clube social, o ministro de festa, baile, sei lá o que, e não existe, aí todo mundo pensa que existe o presidente, não, o presidente é o presidente, é o presidente executivo, ele é o presidente em tudo, mas no Santa Cruz não é dessa forma, literalmente não é dessa forma, o, cada grupo trabalha de forma isolada, é óbvio que em algum momento se conversa, estou dizendo também que também cada um vai para um canto e nunca se fala não, não é isso não, só que, esse modelo está desgastado, o Santa Cruz não está andando com esse modelo, e a pergunta de um milhão, assim que já responderam no vídeo, por que tanto interesse em manter um modelo que não leva o clube para frente, ou achar que o clube só não vai para frente porque os resultados não vêm no futebol, e isso é inclusive uma visão muito rasa, de achar que o Santa Cruz só não acontece porque atrasou de repente em um mês, porque tal jogador perdeu o gol, mas só isso não, isso acontece em um campeonato, mas em 10 anos, em 10 anos acontece por algo mais profundo, em 10 anos aquilo, isso acontecia se fosse um campeonato, seria uma exceção, no momento que é algo de anos e anos e anos, é toda uma construção interna que não se desenvolve, aí você pega o vizinho do lado náutico, o náutico era a mesma coisa, numa escala menor em relação a pandemias paralelos, mas o náutico era loucura de oposição dentro da própria situação, um negócio assim é até difícil de explicar, mas o náutico foi bater na terceira divisão, o náutico se afundou, aí o náutico tentou zerar o processo, e na hora que zerou o processo, ele começou a tentar ter um modelo que priorizava o pagamento de dívidas, com uma receita mais baixa, tentar reformar os aflitos, tentar recuperar o seu sócio, o náutico tem o dobro do quadro de sócio do Santa, tendo a torcida que talvez seja a metade da torcida do Santa, em poucos anos, o náutico voltou a ser campeão estadual depois de 14 anos, ganhou o título da Série C, já está na segunda divisão, no mínimo na metade da tabela, mas com a possibilidade de buscar ainda até um brigar pelo acesso, e aí os exemplos existem, a reforma do Bahia, então assim, e o Santa Cruz achar que vai mudar, sem mudar, assim que ele vai mudar os resultados, sem mudar o que ele é internamente, assim, eu não vejo sentido, então é por isso que acho que o torcedor do Santa Cruz, inclusive, acho que quando ele pede a reforma do estatuto, é porque talvez ele tenha consciência disso, ele disse, ó meu amigo, se não mudar o estatuto, vai ser isso aí mesmo, pode até conseguir o acesso da terceira divisão, mas de repente faz uma segunda divisão ruim, cai de novo, vai para a primeira divisão sem estrutura, cai de novo, não se estabiliza, porque as mudanças precisam ser mais profundas, do que simplesmente contratar um técnico capacitado, do que contratar um jogador que faça gol, o Santa Cruz, ele precisa ter, precisa ter lastro político e financeiro, e nesse momento essas duas coisas, é uma briga muito grande para ter, mas para ter caminhando ali em cima de ovos, enquanto na verdade ele poderia ter isso de forma mais organizada, sendo algo natural, ele tem tanto lastro político quanto lastro financeiro, a partir de um modelo de gestão mais moderno, porque o Santa Cruz não é moderno, é muito anticorpo. E o que que alegam as pessoas que defendem o modelo atual? Porque é uma coisa que a torcida já reclama em massa disso, é nítido vendo os resultados do futebol, vendo os resultados dos balanços econômicos do Santa Cruz, na comparação até com outros clubes do Nordeste, de situação de realidades parecidas, como alguns cresceram muito, você falou muito do Bahia, mas tem o Fortaleza, o Ceará, até o Náutico agora, dando sinal de vida também, então é evidente que existe alguma questão ali, mas o que que alegam as pessoas que defendem o modelo atual, que acham que ele é o certo? Fala o quê? Que sempre foi assim? Não, é que, primeiro, geralmente essas pessoas não se acham tão equivocadas, elas acham que, de repente, algumas coisas não dão certo por outros motivos, mas não exatamente pela forma como está sendo gerido o clube. E, talvez, para não dar espaço a corrente, a novas correntes. Porque a reforma do estatuto, inclusive, ele tira o controle da eleição. Um dos pontos, que era o voto, de dar a direita a voto a todo mundo, isso, qual é as duas formas? Uma, você faz com que a sua torcida toda tenha a direita a voto, mas outro ponto muito claro é que você perde o controle da quantidade de pessoas que podem votar, de que podem eleger. E, hoje, uma eleição que é definida, inclusive, até o Flamengo. A eleição do Flamengo não existe. É uma eleição com 2 mil eleitores, um clube que tem 1 bilhão de reais e é um corpo, embora tenha 100 mil sócios, mas uma parcela bem pequenininha de sócios é que vota no Flamengo. O Internacional, que já é aberto, um pouco mais aberto. A eleição internacional, até vi que a última foi por computador, foram quase 30 mil eleitores, se eu não me engano. Isso é mais do que muita prefeitura por aí, inclusive. Então, a do Santa, a eleição do Santa é definida com 2 mil votos. 2 mil votos, somando todos os candidatos. Não existe. Não existe. E não é, mesmo que o corpo, o quadro de sócios seja reduzido, mas não é por isso. É porque do quadro de sócios, de repente, é o cara que paga 60 por mês. Aí, tipo, o cara que é um torcedor mais humilde, que paga 20, que paga 30, que já é uma mensalidade bem ok. Esse cara não tem direito a voto. Por que não tem direito a voto? O que é que o Santa Cruz perde? Eu queria saber isso. O que o Santa Cruz perde? Tirando o direito de voto de um sócio adimplente. Um clube que luta para ter sócios adimplentes, que nesse momento tem poucos sócios adimplentes, e que se esforça para que o sócio adimplente continue, caso não seja em uma categoria mais alta, sem direito a voto. O que o Santa Cruz ganha? Nada. Ganha uma parcela pelo controle de uma eleição. porque a coisa mais... No futebol, inclusive, de uma forma geral, a coisa mais difícil é a oposição ganhar. É muito raro. Eu acho que no Santa foi uma vez, eu acho que no Nauta foi duas vezes, e no esporte, eu acho que foi uma ou duas vezes. É algo muito, muito raro. Muito raro. É muito raro. Isso a gente está falando... Isso não é eleição de 4 em 4, não. Isso é eleição de 2 em 2, ou seja, é um volume de eleição muito maior como era. Então, nesse momento, esse controle, eu acho que é o principal ponto. Porque se tiver... Não é só o Santa, não, certo? Estou falando que o Santa... Porque o Santa vai votar isso para dar o poder de voto a outros sócios. Mas isso acontece nos rivais também. Só que, mesmo o Santa sendo conhecido como a torcida mais popular, dentro do que é a torcida do Santa Cruz, a camada popular da torcida do Santa Cruz, ela toma uma fatia maior, como é que esse clube cobra o maior valor mínimo para ter direito a voto? Não faz o menor sentido, pô. Como é que o clube do povo, como é que o clube popular, como é que esse clube que bate nessa tecla, o clube de todos, o clube que nunca teve objeção a nada, porque que na hora de escolher os seus dirigentes, ele cobra a maior mensalidade mínima. É assim. Não faz sentido. É algo que se luta para mudar também. E tem essa disputa. porque, na visão de quem está lá, que você até está falando, eu acho que eles talvez enxerguem outras pessoas como aventureiros. Mas não é assim, pô. Pode existir um aventureiro? Pode. Infelizmente, é algo que pode acontecer. Pode entrar um cara que ganhou o apelo das sociais, de repente até um cara folclórico da vida na eleição. Acontece isso, quanto mais em clube de futebol. De repente, um cara folclórico ganha, e isso é uma tragédia. Infelizmente, pode acontecer. mas também pode acontecer, acho que talvez o mais óbvio, que é uma pessoa capacitada que tenha uma condição de dirigir o clube e essa pessoa nunca tenha a menor chance desde que ela não se alinhe com o corrente da qual ela não concorda. E é isso. Não ceder espaço. Isso não é só no Santos. Deixa bem claro. Nos próprios rivais, isso acontece. Mas no Santos, isso está sendo votado nesse momento. E isso é algo que eu acho que poderia mudar muito. A Comissão Patrimonial tem seu próprio orçamento, para cuidar das suas coisas, esse dinheiro é um percentual do total do clube. Como é que é isso? Que você tem um pedaço que você tem seu próprio orçamento ali, que, por exemplo, você está gastando para fazer o salão e o resto do clube tem dificuldade de mexer naquilo. Eu acho que vem, falando de cabeça também, das anuidades das cadeiras cativas, manutenção de camarote, que, de repente, é um valor maior do que a própria manutenção de faça. O cara é dono de Santa Cruz tem muitos camarotes. Você está olhando a transmissão, quando você está olhando a transmissão, os camarotes estão do lado de onde estão as cabines de TV. De repente, para o lado de cá. E as cadeiras cativas também. Bares, e assim, aí tem uma divisão, tipo, não é tudo que é do patrimônio que vai para o patrimonial. A relação não é exatamente essa. Só que ela tem direito a uma parcela que é bem considerável, que faz com que ela consiga, em algum momento, reformar a sala por quase 100 mil reais. Se não tivesse o assamento, ninguém doa. Pode até ter as doações, porque também tem as próprias doações da comissão patrimonial. Para você ver, até como a maluquice, o CT do Santa, quando foi feito esse campo, nem toda receita foi da comissão patrimonial, não. Pelo contrário, boa parte da receita foi de doação de grupos voluntários, como esse que está como o IPC que vem fazendo para tentar possibilitar o estatuto, também tem um grupo que foi criado só para tentar juntar recursos para o CT. E, se eu não me engano, ele continua atuando, tanto que o Santa já vai fazer, já está plantando o segundo campo, daqui a pouco ele vai ficar pronto. Então, assim, esse grupo, ele captava a receita, mas a comissão patrimonial é que operava. Claro, mas para não dar todo o dinheiro na mão, ele já entregava brita, já entregava rolo de grama, já entregava material de drenagem, porque também para entregar dinheiro vivo assim, é meio... O que é que você precisa? Então, vou entregar o cano para ajudar a obra. Então, funcionava dessa forma. Então, o orçamento não era todo a comissão patrimonial, mas ela era toda responsável por aquilo ali. E veja, repetindo, a comissão patrimonial não é uma exclusividade do Santa. Os próprios rivais, quando eu falo dos rivais do Recife, eles também contam com comissões patrimoniais. Porém, nenhuma delas com tanto poder. Todas elas são... Todas elas respondem ao executivo. Se nos aflitos alguém chegar e dizer, veja só, esse dinheiro vai ter que ser para pagar a josa, vai ter que ser para pagar para a quiesa, vai se realocar de alguma forma. E olha, a gente muda aqui e no Santa Cruz essa conversa não acontece. Ou se acontece, ela acontece sobre muitas determinações, porque parece algo difícil de acontecer. E só para acabar para encerrar aqui, Cássio, falar um pouquinho de bola rolando aqui, porque o Santa Cruz no final das contas está fazendo uma boa campanha. O quanto o torcedor pode confiar que esse time realmente tem condição de brigar para subir? Como a gente falou no começo do vídeo, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira à tarde, dia 28, então o Santa Cruz ainda não jogou nesta oitava rodada, ter um jogo em casa contra o Jacu e Pense em algumas horas, no momento que a gente está gravando esse vídeo, é favorito para, no mínimo, pontuar, e se ele pontuar ele vira líder isolado. Isso não tem como líder isolado. É, porque ele está neste momento com um jogo a menos, ele divide a liderança com o ferroviário do Ceará. e se o Santa Cruz vencer, ele vai para 17 pontos, ele abre 6 pontos para o Paysandu, que é o quinto, que é o primeiro dos que não estariam se classificando, quer dizer, o Santa Cruz começa a ter uma margem boa ali para classificar. O quanto dá para confiar nesse time em longo prazo pensando na temporada ali para a briga para subir? Sendo que, você não tem mata-mata na segunda fase, na segunda fase são dois quadrangulares. inclusive algo articulado por Santa Cruz, Remy e Paysandu. Três dos clubes que já passaram por apuros ali nesse quadrangular. Porque era mata-mata, aí eles colocaram entre outros para ter mais receita porque querendo não em vez de ter uma renda você teria três rendas, ter um calendário maior. Eu acho justo. Assim, o motivo no fim das contas não era nem para receita nem para o calendário. Era para ter uma chance maior de recuperação caso, sendo bem prático aqui, sem arrudeio. Era para ter uma chance maior de classificação. em caso de derrota no mata-mata. Vamos ver com o tema. Eu, assim, independentemente das motivações, eu achei injusta a mudança. Não, eu não acho errado, não. Eu só estou dizendo assim para não ficar dizendo que é por outro motivo. O motivo real é esse. Não, o motivo real é esse. Mas eu até achei justo porque muito time que fez a melhor campanha na primeira fase pega o quarto do outro grupo e por causa de um jogo ruim acaba sendo eliminado. O Náutico. O Fortaleza. O Náutico e o Bragantino. O Fortaleza. Quatro anos ali que não saía, tudo. Quer dizer, então, assim, acho justo você dar essa chance. O Náutico, no passado, quase fez isso com o Paissandu, né? O Náutico acabou subindo com um erro de arbitragem absurdo ali contra o Paissandu, mas o Náutico, assim, teve uma campanha muito melhor, né? E estaria sendo eliminado. Dois anos em seguida. O Náutico ficou em primeiro nos dois anos no grupo dele. Agora, do Fortaleza é engraçado porque no dia, o Fortaleza já estava na primeira divisão, quando saiu a mudança da CBF, do regulamento, aí eu estava acompanhando aí nas redes sociais da torcida do Fortaleza. Agora, meu irmão, peraí, a gente passou três, quatro anos sofrendo ali, três anos em seguida no Castelo com 60 mil pessoas, três jogos, e o time, há um golzinho no acesso e não bateu. Agora, pode mudar, pô? Aí, no caso, teve essa articulação, mas é só porque, enfim, não estava se vendendo a ideia. Olha só, enquanto a gente gravava, ainda descontando o resultado do Jaco e Pense, mas já considerando 14 rodadas, ele tem 13, o jogo do Jaco e Pense é o 14º, em 2018 e 2019, o Santa fez 13 pontos. Ou seja, essa campanha, mesmo sem o jogo do Jaco e Pense, já é melhor em 8 rodadas. Só que em 2018, ao final das 18 rodadas, porque essa fase tem 18 rodadas, o Santa terminou em terceiro lugar no grupo, e se classificou para o Mata Mata, e em 2019, se classificou em 7º. Ou seja, ele tem os dois exemplos de que essa campanha, nesse patamar, ela não dá segurança. Ela foi uma campanha que o classificou em um ano, uma campanha que não o classificou em outro ano. Mas no outro ano, a derrocada foi muito grande. Nesse ano, o Santa Cruz é um time muito mais estável. Ele tem, até antes do Jaco e Pense, ele tem uma derrota na Série C. No Pernambucano, embora tenha sido vice-campeão, ele não perdeu. Ganhou do Náutico no Arruda, ganhou do Sport na Ilha do Retiro, e perdeu nos pênaltis para o Salgueiro. Na própria Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Goianiense. Na Copa do Nordeste, ele fez um jogo muito ruim contra o Fortaleza, mas ele empatou com o Bahia, que também é da 1ª Divisão, e acabou eliminado nos pênaltis por Confiança, que é da 2ª Divisão. Ou seja, é um time, ele foi eliminado nos pênaltis na Copa do Nordeste, no Pernambucano, na Copa do Brasil. Já foram 3 eliminações. Porque, para ganhar do Santa, não tem sido fácil. Ou seja, se fosse mata-mata agora... É, isso que eu ia falar. Não ser mata-mata dá tranquilidade. Já ajudou, porque não tem. Vai ser um quadrangular. Não, não vai ter pênaltis. Só agora, se for para a final do campeonato, mas aí você já subiu. Já subiu. É, já subiu. Só para recapitular o modelo agora, são dois quadrangulares. Pega 4 de um, 4 de outro, mistura, aí fica 2 do A com 2 do B no grupo, 2 do A com 2 do B no outro grupo, e os dois melhores de cada quadrangular... Não, sobem, mas só os primeiros disputam o time. Então, nesse momento, o Santa Cruz, ele é um time muito mais estável, um time difícil de ser batido, e nesse sarrafo que ele vem competindo, isso já ficou muito claro. Ele está pecando muito ofensivamente, ele chegou a ficar com uma sequência, se não me engano, de 12 ou 13 jogos sem perder, mas com 5 empates de 0 a 0. Ele tem só, por exemplo, tem 7 jogos e 8 gols. É, assim, muito econômico, Pipico, fora muito tempo, Pipico, artilheiro do time, Vitor Rangel, que é o substituto, está com questão pessoal, mas acaba não está rendendo em campo também, tanto é que o Santa Cruz para esse jogo até promoveu um jogador que jogou na base do último ano, Léo Gaúcho, enfim, vem tentando, porque realmente, ofensivamente, o time não vem bem, porém, defensivamente, há uma estabilidade, há um volante em boa fase, Paulinho, há um meia que chegou e já ajudou para fazer essa transição que foi chiquinho, tem uma experiência, um goleiro, revelação muito bom para mim, foi a revelação do campeonato pernambucano, Michael Clayton, e é o quarto goleiro, os goleiros foram saindo, o Santa Cruz chegou a ter, o goleiro anda para a seleção sub-23, quando foi para o Atlético Paranaense, agora detalhe, jogou uma ótima Série C no Santo, no ano no Santo, mesmo o Santo não passou de fase, foi para o Atlético Paranaense e foi convocado para a seleção olímpica sem jogar uma partida no Atlético Paranaense. Aí, meu amigo, quando a galera fala daquela história da seleção brasileira que é difícil, aí a galera acha ruim, mas pô, o cara jogou o ano todo e o no Santo, quando o cara mudou de clube, o cara foi convocado sem nem jogar no novo clube, aí, pô, parabéns, foi ótimo, a Santa até comemorou a convocação, mas pô, a convocação, por merecimento, ele deveria estar ainda jogando no Santo, e os goleiros foram saindo ou não rendendo esse goleiro da base, Michael Clayton, acabou entrando e tendo um ótimo desempenho, assim, dá para você vislumbrar até fazer caixa mais da frente. Então, esse time, tendo um ajuste ofensivo, eu acho que ele dá para caminhar sem maiores problemas para buscar essa vaga, a pontuação já está boa, o ensinamento do último ano é claro, só que o time do último ano era bem regular, então, e é torcer para no quadrangular ele manter a média, não ter que recomeçar todo um trabalho no quadrangular, avançando para o quadrangular. Eu acho que a possibilidade de acesso para o Santa nesse ano está de razoável para boa, e assim, é porque eu estou dizendo razoável para boa, acho que algum torcedor de Santa fica irritado, é porque eu sou pessimista de uma forma geral, assim, para o futebol, mas, se você quisesse falar mais claro, eu acho que a Santa Cruz tem amplas condições de subir, eu sou mais reticente de uma forma geral mesmo. É, só para o público que está vendo aqui entender um pouquinho, considerando que o Santa pontue com o Jaco e Pense, digamos que seja um empate, tá? Só para simplificar a conta, o Santa Cruz vai para primeiro e o Jaco e Pense continua em sexto. Então, seria no momento, as chaves seriam, o Santa Cruz ficaria com o Vila Nova de Goiás, o Brusque e o Volta Redonda. E na outra chave, é, e na outra chave teria Ferroviário do Ceará, Remo, Ipiranga de Erechim do Rio Grande do Sul e Criciúma. A chave do Santa, acho que até estaria me soa mais chata, porque, é que o Brusque, o Brusque está em segundo no outro grupo porque está com jogo a menos também, né? Se o Brusque eventualmente ganhar esse jogo a menos, ele pula para primeiro e assim, no outro grupo, me passa a sensação de ser o melhor time. É, o problema é não ter torcida. É, assim, porque o Brusque joga no Augusto Bauer com, eu não sei se cabe 5 mil torcedores naquele estádio, é um estádio bem acanhado, pequeno, é um estádio chato de jogar, mas é um estádio bem acanhado e numa fase decisiva, porra, é óbvio que teria mais de 30 mil pessoas no Arruda, assim, o Santa Cruz jogar com ninguém, inclusive, talvez tenha sido um ponto bem determinante para o vice-campeonato pernambucano, em vez de ter um Arruda lotado contra o Salgueiro, foi um Arruda vazio, e aí acabou sendo o primeiro título do interior. Então, eu acho que nessa possível segunda fase, os clubes de massa, detalhe, é para não ter público. Isso aí, estou falando só na questão esportiva do problema de não ter, mas o fato de não ter é correto. Mas, faria muita falta ao Santa. Acabaria equilibrando confrontos que talvez não fossem equilibrados. mas ainda tem muita coisa para acontecer. É, a gente está falando ele mantendo essa fase. É só para o público visualizar do que a gente segue a falar numa eventual projeção, quais seriam os times envolvidos, que times estão aí nessa discussão ali, ainda teria Londrina, Ituano no grupo B, o Paysandu no grupo A, são times que ainda estão ali, e claro, mesmo, sei lá, Botafogo da Paraíba, se tiver uma arrancada de duas vitórias seguidas, ele entrou na briga de novo. Não, assim, dificilmente você vai pegar um quadrangular decisivo sem times com algum peso, com algum lastro do outro lado, assim, isso não vai acontecer. Mas a composição desse momento do Santa não é muito legal, não. Concordo. Bom, Cássio, acho que deu para o público entender bem ali a questão do Estatuto do Santa Cruz, como essa coisa de poder paralelo faz com que o clube não consiga ir para frente, não consiga se renovar, se modernizar, e tomar decisões que a gente sabe que no futebol de hoje elas são cada vez mais importantes para o clube se manter com o nível técnico e econômico que um Santa Cruz, por exemplo, merece, normalmente tem, ou pelo menos teve durante muito tempo. Não, o Santa Cruz nesse momento está muito, muito abaixo do potencial dele. Eu não estou falando na questão de divisão não, porque isso é óbvio. Estou falando na questão financeira, porque a capacidade econômica do clube é muito menor do que o clube pode ter, porque um clube ele é dimensionado a partir do tamanho da sua torcida. Você pega a sua torcida com uma torcida daquele tamanho, ele poderia ser isso, isso, aquilo. E os números do Santa não batem com o tamanho da torcida que ele tem. O quadro de sócios não bate, a própria bilheteria com arquibancada não vinha boa, que tem as fases decisivas de encher o arruda, mas as médias vinham ruins, sem arrudear, as médias vinham ruins, por uma série de coisas, por uma série de frustrações acumuladas, vai juntando uma coisa com a outra. Então, de uma forma geral, o Santa Cruz tem um potencial enorme. Nesse momento, é um potencial desperdiçado, mas que existe um grupo, existe uma ala da torcida considerável, cada vez maior, que vem tentando, vem enxergando essa reforma do estatuto como uma possível saída, e tomara que seja essa saída, porque o crescimento do Santa Cruz, ele poderia levar junto a outros clubes também da região, assim só acontece de uma forma geral. Beleza, Cássio. Então, é isso. Obrigado também para quem ficou vendo aqui. Obrigado, Cássio, por aceitar o convite e ter a paciência de ficar aqui me aturando durante uma hora. Obrigado aí para quem ficou vendo esse vídeo aqui. Muito torcedor do Santa Cruz que pediu para a gente falar mais Santa Cruz, então isso aqui também é para você, torcedor do Santa Cruz, porque o seu clube merece, sim, mais espaço do que tem tido e merece reconquistar esse espaço. Tá bom? É isso, então. e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.